Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade do vídeo de hoje aqui eu vou falar de duas conceptos que eu achei muito bacana e queria trazer aqui para vocês, beleza? E mano, antes de tudo, para quem não sabe o que são conceptos, são conceitos criados pelo pessoal da comunidade, beleza? Ou seja, um usuário comum que ele teve uma ideia que ainda não está oficialmente no jogo, né? Ou seja, eu tive uma ideia e eu pego e desenvolvo essa ideia, compartilho no Reddit ou enfim, compartilho com alguém E pode servir de inspiração, né? Para Epic Games trazer no futuro do Fortnite Battle Royale, beleza? E mano, já quero começar dizendo aqui da primeira concept que eu achei muito interessante Eu creio, né? Que seja do agrado da maioria da comunidade Que seria o que manos? Seria de uma loja permanente Ou seja, todos os itens que já apareceram na loja aí no Fortnite Battle Royale ficarão permanentemente na loja Ou seja, você pode comprar na hora que você quiser Vocês podem ver aí na imagem, né? O cara desenvolveu essa ideia Que no canto superior esquerdo, né? Tem umas abinhas, né? Customizadas Tem a abinha Featured, que seriam os itens em destaque Ou seja, os novos itens e os itens diários, né? Que depois eu vou falar um pouco sobre isso Tem a Outfit, que seria as skins, né? Back Blind, que seria as mochilas Harvest Tool, que seria as picaretas, né? Os Gliders, que seriam as asadeltas O Contrail, né? Que é o rastro lá do foguete E as danças, beleza? É claro que Back Blind e Contrail ainda não existe Fora do passe de batalha, né? Eu creio que não Mas enfim, no futuro do jogo, né? Poderiam existir esses itens na loja, beleza? E mano, já queria começar dizendo que Essa é uma ideia muito bacana Que é do agrado de todo mundo, eu acho, da comunidade, né? Por exemplo, tem muitas skins que você Tá muito afim de comprar E você vai lá, gasta dinheiro em V-Bucks Aí demora um tempão Para essa skin aparecer na loja, né? Você fica com aquele Aquela ansiedade de comprar logo E não chegar nunca, né, mano? Porque todo mundo sabe, né? Que atualmente O Fortnite, né? Epic Games Trabalha com itens diários Ou seja A cada dia Vai mudando os itens na loja, né? Como se fosse um ciclo Todo dia tem skins diferentes Tem asas deltas diferentes Danças diferentes E picaretas diferentes, né? Então, mano É claro que a Epic Games Trabalha com essa ansiedade do público Se você comprar, por exemplo 3 mil V-Bucks hoje Eu comprei esses V-Bucks Por exemplo Para comprar duas skins de 1.500, né? É só um exemplo Aí, mano Não chega nunca essas skins Eu espero 3 dias E não chega nunca na loja Aí eu faço o quê? Eu vejo uma skin de 2 mil Na loja que eu gostei demais Por exemplo O Raptor Eu vou lá e compro o Raptor Aí um dia depois Aparece uma skin Daquelas que eu iria comprar Só que eu só tenho 1 mil V-Bucks Aí o que eu faço? Eu vou lá e gasto Mais dinheiro em V-Bucks, mano A Epic Games Trabalha com essa Digamos, essa ansiedade Do público, né? Eu sei que tem muita gente Que já gastou dinheiro em V-Bucks Para comprar certa skin Porém, não aguentou esperar Tipo, uma semana Para essa skin aparecer na loja E acabou comprando outra Aí quando essa skin Apareceu na loja Comprou mais V-Bucks Aí sim comprou essa skin Ou seja É uma tática muito boa, né? De marketing, digamos assim De venda Da Epic Games E essa ideia, né? Dos itens Digamos que Permanentemente da loja É muito ruim para Epic Games É muito ruim mesmo Porque, por exemplo Eles não poderiam trabalhar Com essa ansiedade do público Ou seja Ah, eu posso comprar V-Bucks Na hora que eu quiser E comprar a skin que eu quero Na hora que eu quiser, né, mano? Então, o que esse usuário Chamado Ezarot fez? Ele não pensou apenas Na comunidade, né? No gosto da comunidade Ele pensou também Na renda da Epic Games, né? Porque Não seria vantajoso, né? Para Epic Games Fazer itens permanentemente Então, o que ele fez, mano? Na Feature Você pode ver aí na imagem Tem É como se fosse a loja atual, né? Tem poucos itens e tudo mais Ali tem os novos itens, né? Que seriam Os itens que chegam no jogo Enfim Normal E ali, mano Em Daily Sale Que seriam as vendas diárias Teriam itens Com desconto, né? Ou seja Seria como se fosse a loja atual Porém, mano Os itens que estivessem Diários Da promoção Eles seriam mais baratos A Picareta Flamingo Como tem aí Na imagem Você pode me dizer Que o preço dela é R$1.500 Então ela custaria R$1.200 Ou seja Para o pessoal que Gastou V-Bucks E está afim de comprar outra Picareta Acaba precisando duas vezes E acaba comprando Às vezes Essa Picareta Com desconto Porém, mano Eu acho que Ainda com desconto Não seria A forma ideal, né? Por exemplo Todo mundo sabe Que os itens roxinhos Custam R$1.500 De skin Então, mano Eu creio que o seguinte Os itens que ficassem Na loja permanente Seriam mais caros E os itens que ficassem Diários Seriam o preço Que está atual Estou ligado Que a skin aí Da Scala de Defenders Pode ver aí na tela Ela custa R$800 Que é uma skin Em comum, né? E o preço normal R$800 Se ela está Na aba de destaque Ela custará R$800 Porém, quando ela sai Nos itens de ar Ou seja Ela fica na loja permanente Ela custará Por exemplo R$1.000 Então A FGames Teria um lucro Também em R$800 Para o pessoal gastar, né? Então eu acho que seria Uma forma muito boa Do pessoal da comunidade Gastar em R$800 E da FGames Render muito também, mano Porque, por exemplo Tem muita gente que Eu aposto que gastaria Mais de R$200 Em uma skin Que gosta Para não ficar esperando Muito tempo Para comprá-la, né? Por exemplo Ah, eu estou a fim De comprar uma skin De R$1.200 Porém, ela não aparece Nunca nos itens de ar Eu vou lá e compro Na loja permanente E ela custa Por exemplo R$1.500 Eu gasto R$300 Para não esperar Ela aparecer Nos itens de ar Eu acho que Essa é uma ideia Muito bacana Que com certeza Teria muito lucro Para Epic Games E também A comunidade Ia comprar muitas skins E ia gastar mais Acho que Seria meio que Uma forma de compartilhamento De coisa Todo mundo Ia sair ganhando Comentei o que vocês acharam Sobre isso Eu gostei muito Dessa ideia Se era o mesmo Eu já comprei Uma skin E eu esperei Acho que uns 4 dias Para essa skin Aparecer na loja E ficou aquela demorinha Lá e tal Eu fiquei Nossa, será que ela Não vai aparecer? Ainda que foi Apenas 4 dias Tem muita gente Que gasta em V-Bucks E fica muito tempo Até aparecer As skins É claro que isso Deixa as skins Menos raras Ou seja Aquelas skins De Natal De Halloween Que nunca mais Apareceram na loja Se elas estivessem Na loja permanente Iriam custar mais Botar uns 2.500 V-Bucks Porque elas são Digamos que Muito raras Foram skins de evento Mas acho que Seria muito bacana Seria muito bacana Pelos dois lados Pelo lado da comunidade E também pelo lado Financeiro Da Epic Games Que sempre tem que estar Lucrando com isso De certa forma Então comente aí embaixo O que você achou Sobre isso Beleza E agora Vou falar aqui De outra concept Que eu achei muito bacana Que já foi criada Já faz um bom tempo E até agora Não veio nada parecido No Fortnite Battle Royale Que seria o que mano É uma concept Uma ideia né Para você conseguir ver O loot do seu amigo Vocês podem ver aí na imagem É como se eu fosse O Cole Mag Eu sou o Player E o meu amigo Se chama Flemo Embaixo da barra de vida Do meu amigo Mostra o loot dele mano Ou seja Eu vou conseguir enxergar Os itens Que o meu amigo tem Na partida né Eu achei muito bacana É claro que Todos os prós Tem seus contras né Ele comentou que Essa concept Seria muito útil Quando o auto preenchimento De lobby E outro jogador Não tem microfone Você que joga Solo duo aí Você procura dupla Se cai com um teammate Que não tem microfone É muito bom você conseguir Ver o loot dele Ou seja Você pode saber Se ele precisa de escudo Se ele precisa de munição E esse tipo de coisa né mano Isso ajuda também A você dividir os itens De maneira uniforme Deixar o esquadrão Mais entrosado Sem precisar de microfones né Sem precisar de Comunicação necessariamente mano É um conceito Que a maioria gostou Todo mundo comentou Positivamente né Ali nos comentários Da concept Mas mano É claro que Tem um lado ruim também Por exemplo Fica muito Poluída a sua tela A sua tela Fica muito poluída Se você for jogar O modo esquadrão Terá 3 companheiros De equipe Que terão o loot Embaixo da barra de vida Ou seja A sua tela Fica muito preenchida né Mas o usuário Que criou essa concept Que se chama Season 1 Protagonist Ele pensou em tudo mano Ele pensou que No modo esquadrão Para você ver loot Dos seus amigos Você clica na ESC né Ou seja Você vai no menu Onde você consegue ver As kills dos seus amigos Embaixo você conseguiria ver O loot dele também Ou seja A sua tela Não ficaria poluída né Ou também teria uma opção De você colocar Se você quer ver o loot Dos seus amigos Ou de não colocar Beleza E no modo dupla A opção ficaria na tela né Então não poluiria tanto assim Só um lootzinho né Do seu companheiro Embaixo da barra de vida Mas no modo esquadrão né Você conseguiria ver Esse loot Teclando ESC né Mas eu achei muito bacana Essa ideia do cara De conseguir ver o loot Dos amigos Principalmente pelo pessoal Que joga muito solo Esquadrão Solo duo Que pega teammates Que não tem microfone né Você fala lá Tem escudo O cara nem responde Você não sabe de nada Isso ajudaria bastante Para você ver Se seu companheiro Precisa de escudo Ou se ele tem escudo E você está precisando Então é uma forma De comunicação Sem microfone também né Ajudaria bastante No game né A Epic Games adicionou Recentemente O chat Por Eu não sei como é Que se chama O chat rápido né No jogo Que você chama Por exemplo Ah preciso de cura Preciso de escudo Preciso de munição né Coisas assim Que também ajudam bastante Nesse tipo de coisa né Esse concept foi criado Logo depois Que eles tiraram né O team kill no jogo né Já faz um bom tempo né Que foi criada Esse concept Ou seja Na época do team kill Se existisse Esse concept ainda No jogo oficialmente Digamos assim Será muito ruim né Porque por exemplo Você vê que seu amigo Tem um loot muito bom Você vai lá e mata o cara Para pegar o loot dele Tá ligado Seria muita trairagem Fazer isso Mas atualmente né Todo mundo sabe Que não existe mais Team kill no Fortnite Então essa concept É muito válida E eu achei muito bacana Comentei o que você achou Sobre isso Eu gostei demais Das duas concepts Se era o mesmo Principalmente a da loja Mano Eu acho que tem Uma parada Que todo mundo Sai ganhando né E essa coisa Do loot dos seus amigos Eu achei muito boa também E não tem nada A piorar Tá ligado É uma parada Que você poderá adicionar Na sua tela Se você quiser Ou não É uma coisa de escolha né Então se você reclama Que a sua tela Tá muito poluída Tem muita coisa É só você ir lá E desmarcar a opção De mostrar o loot Do seu amigo Eu gostei demais Dos dos concepts Comentei o que você achou Das duas Enfim mano Eu também irei deixar O link Das duas concepts Na descrição Se você quiser conferir Mais a fundo A ideia De cada um E ver se você gostou Ou não realmente Você dá o apoio Pro cara Que criou Essa ideia Beleza Mas enfim O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Não custa nada E só me ajuda Beleza Então é isso Mano Aquele abraço Seu próximo vídeo Valeu E eu fui 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 Tchau Tchau